Então, estou aqui com mais um unboxing de um fogão de indução Um fogão de indução da Polishop Na versão gourmet Então, são de uma chama só ou de um indutor apenas Então, não abri ainda Deixei a caixa em São Paulo para ficar menor o volume Mas eu não abri ainda Ainda não tirei do saquinho ainda Então, em primeira mão, vou fazer esse teste Ver se realmente funciona E para quem gera energia elétrica É microgerador É mais vantajoso ainda Porque deixa de usar petróleo, gás E dá um boicote Essas empresas que exploram a sociedade Com preços abusivos de gás, gasolina e petróleo Então, como eu gero bastante energia na minha casa Com painel solar Então, com painel solar Então, se torna mais vantajoso ainda Então, vou abrir aqui Vamos ver Vamos ver, né? Então, ali Tem um cabo aqui Essa é a versão Para 127V Ou 110V, né? Tem um cabo Então, aqui Bastante bonito O design Então, tem as funções daqui As funções principais, né? A primeira função aqui É cozinhar Aquecer Aquecer Vapor Fritar Pode aumentar ou diminuir Tem um tempo também Que ele desliga automaticamente Pode alterar o programa E aqui, ligar ou desligar, né? Pode ser que ele aqueça um pouquinho também, né? Mas, por indução Reto magnético O manual Aqui está o manual Gourmet Touch Cooktop Vou fazer um teste aqui Com a panela Metálica, né? Que é De ferro, né? De aço Porque A princípio Panelas De alumínio não funcionam E nem de cerâmica Tem que ser panelas Especiais, né? Mas, dá para fazer um teste Com panela De aço Ou aço inoxidável, né? Então Vamos Tirar o cabo aqui Desenrolar o cabo Vamos Vamos Para a panela Para a panela E ver o que acontece Então Creio que seja simples de operar, né? Vamos fazer o teste Vamos Vamos Não dá para colocar o tempo Escolher o programa Ligar On Apareceu aqui, né? On Muito leve, né? On O-N Que é ligado Significa ligado Aqui Deixar ele aqui inclinado Para ficar mais fácil de visualizar Então vamos Tempo Erro 3 Refogar Então aqui, como não tem nada aqui, ele está indicando um erro, né? Erro Zero É Zero Ou seja, falta colocar a panela aqui, né? Vamos Colocar um pouquinho de água, né? Para ver se Se ela ferve realmente Vamos ver se ele detecta Ó 1400 watts de potência Vamos Vamos Conferir, né? Se realmente ele vai Aquecer A água, né? Está na função refogar Ó É bastante rápido Ele já está Fervendo A princípio Um pouquinho de água E ela funcionou perfeitamente, né? Nessa 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 vasilha aqui Já dá para cozinhar um ovo ou alguma coisa assim Está fervendo Pela indução eletromagnética Está funcionando a potência máxima de 1400 watts A água já está fervendo Entrou em ebulição rapidamente Então Muito prático, né? Isso reduz a sujeira Que o gás pode Causar no Causar nas panelas, né? Se o gás for de má qualidade Ó Ferveu Perfeito Então Um sucesso, né? No primeiro teste aqui Aí ó Água Perfeitamente Em ebulição Ainda vou adquirir uma panela Específica, né? Para finalidades de Fritar ou cozer, né? Porque as panelas convencionais não funcionam Apenas essas metálicas Então tá bom, é isso Então vamos Adotar Equipamentos elétricos E Gerar ainda a própria energia, né? Para nos libertar da Do Da Petrobras e outras companhias Que são poluentes e que são monopólias, né? Obrigado Obrigado